Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ei E o sábado na balada, a galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Somos os colectivos, nem os taxis, somente as motos Mas isso é que estes cabros fazem como 100 viajes ao dia E têm um puro casco Então toda a gente que se põe o mesmo casco É bien de coche A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Estamos na represa de Itaipu A mais grande de todas as grandes A mais gigante, que é a mais coisa É muito chino E que é de Paraguai e Brasil Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Felícia, delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Nossa, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata